Pessoal, vamos falar da reclamação dos funcionários do MEC sobre a suposta imposição ideológica de Bolsonaro e do Milton Ribeiro, que é o ministro da Educação, sobre o MEC na questão do Enem. Essa notícia foi sugerida pelo Ancapitopi, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Bom, não seria nada de estranho você ver isso na Folha de São Paulo, é lógico, eles estão colocando-se aqui servidores do MEC de forma genérica, como se todos os servidores fossem contra isso, o que é falso. Existe, lógico, um grupo de servidores no MEC que é contrário a essas medidas, não são todos eles, evidentemente. E o que acontece, é muito engraçado como eles colocam isso aqui, eles reclamam que o MEC está sendo direcionado ideologicamente. Que curioso, antes não era, antes não tinha direcionamento ideológico, quando era um monte de gente da esquerda lá, não tinha direcionamento ideológico nenhum, era tudo isento. Agora está tendo direcionamento ideológico, político, lógico, não, evidentemente, porque agora não é mais de esquerda. É muito curioso esse tipo de coisa, como a mídia tradicional socialista, realmente, ela tende à esquerda. Para ela, a esquerda é o normal, não, aquelas questões todas envolvendo ideologia de gênero, não sei o que, é o normal, aquilo aí, progressivismo, é o normal. Se revoltar contra isso, ser contra isso, não, aí está tendo ideologia. Antes não tinha, não, agora que está tendo ideologia. É incrível isso, chega a ser muito engraçado. Mas, dito isso, eu acho importante notar o seguinte, que eu não gosto também desse posicionamento religioso, evangélico, não sei o que lá, no MEC não. Eu acho que os dois, as duas ideologias estão erradas. Não deveria haver esse tipo de imposição ideológica, nem para um lado, nem para o outro. Me parece uma hipocrisia danada ver esse pessoal de esquerda reclamando que não, agora tem um tribunal ideológico. Estou reclamando que antes tinha também, só que era no outro sentido, era no sentido que vocês gostam. Então, aí não, aí é normal, é pedagogia, não sei o que lá. O artigo é cheio de coisas assim, do tipo, ah não, porque foram pessoas que não tinham experiência em pedagogia. Dá uma olhada nas indicações do Lula, da Dilma também, tem um monte de político, pô, é tudo indicação política, não tem essa. Não, esvaziamento técnico do instituto, agora é só o pessoal que tem o direcionamento ideológico do Bolsonaro. É, meu amigo, chama-se governo, foi votado por isso, as pessoas queriam isso. Votaram nele para ter esse tipo de coisa. E no final das contas é isso que ele está fazendo, o MEC está criando uma comissão para avaliar o Enem de forma a tirar questões que julguem ter cunho não adequado. E daí eles falam aqui, ah não, uma cruzada contra a abordagem que ele e outros detratores chamam de ideologia de gênero. Não, ideologia de gênero não existe. Esse negócio de ter 35 gêneros é normal, isso é ciência. Esse negócio de você falar que é contra isso não, é ideologia de gênero, é teoria da conspiração, é isso daí. Então no final das contas ele fala aqui que Bolsonaro criticou algumas coisas e coisa e tal, que ele prometeu avaliar pessoalmente as questões do Enem, isso não aconteceu até agora, mas pelo visto vai acontecer, vai ter justamente a comissão, que não vai ser o Bolsonaro especificamente, nem o Milton Ribeiro especificamente, mas vai ter um grupo de pessoas lá para avaliar essas questões do Enem. Eu acho que está perfeitamente alinhado com a plataforma que elegeu Bolsonaro, é isso mesmo. O pessoal votou nele querendo que ele fizesse esse tipo de coisa e eu suspeito que tem muita gente no Brasil que quer isso mesmo. De novo, do meu ponto de vista, do ponto de vista libertário, é errado haver ideologia, tanto para um lado quanto para o outro. O grande erro nessa história toda é haver o Enem. Não deveria existir tal coisa. Deixa as universidades, cada uma, fazer um processo de seleção diferente. Até podem se organizar, desde que seja uma organização não imposta pelo Estado, organização feita pelas próprias universidades, é muito melhor. E lógico, universidades particulares, não tem porquê haver sequer o MEC. O MEC já é um erro de existir simplesmente. Direcionar o currículo brasileiro, dizer o que as crianças têm que aprender, isso já é doutrinação, isso já é errado. Não deveria haver isso. Deve-se deixar cada escola ter o seu currículo próprio. Vão haver escolas mais avançadas, outras com currículo mais simples. Cada pai decide o que vai fazer com seu filho. Cada criança decide onde vai estudar. Cada pai junto com a criança decide onde vai estudar. Conforme preço e a qualidade do ensino que é fornecido. E é assim que se resolve esse problema. Essa ideia de criar um órgão centralizador para ter um grande vestibular, que todo mundo usa o mesmo vestibular, isso é uma besteira. Pode ser até que surja naturalmente no mercado esse tipo de coisa. Se surgir naturalmente no mercado não tem problema nenhum, porque já vai ser justamente uma entidade do próprio mercado. No momento que você tem um ministério, tem uma imposição ditatorial, uma imposição centralizadora de definição, você acaba nesses problemas. A esquerda reclamando quando é ideológico da direita, a direita reclamando quando é ideológico da esquerda. Sempre vai ter ideologia, porque é lógico, está centralizado, está na mão de alguém, alguém vai decidir conforme o que ele acha correto. Para a Folha, ideologia de gênero não existe. Aquela ali é vida normal. A gente chamar de ideologia de gênero é teoria da conspiração. Não existe, entendeu? É isso daí. Então, repara como eles colocam. O que agora é que está tendo ideologia. Não, o que tinha antes não era. Não, imagina. Aquelas questões todas. Lá não tinha nada de ideologia. Aquela ali é tudo normal. Normal, normal. Agora que está tendo ideologia, entendeu? Pois é. De novo. Errado é qualquer coisa. Qualquer das duas ideologias é errado. Do ponto de vista libertário, o que não deveria existir é o MEC. É errado esse tipo de coisa. Governo, educação, é um negócio importante demais para deixar na mão de políticos. Seja da esquerda, seja da direita. Todo político é apenas um ladrão que rouba dinheiro para si e para os amiguinhos dele. Então, no final das contas, deixar a educação na mão do Estado é um risco enorme. Ah, mas como que o pobre iria estudar? Meu amigo, o que é mais barato? O pobre pagar a escola ou o pobre pagar imposto para o político pagar a escola para ele? É lógico que é melhor ele pagar a escola direto. Poxa, tira o imposto de consumo que vai sobrar tanta grana na mão do pobre que ele paga a escola mole, sem problema nenhum. Não tem lógica nenhuma. Sequer existir escola pública no Brasil é uma corruptela terrível. Eles dizem que fornecem estudo, educação. Nada. A escola pública no Brasil não oferece nada. É uma doutrinação pura que tem lá. Quando tem alguma coisa, já vai para mais de dois anos sem aula direito em escola pública, com a desculpa de que crianças poderiam infectar os avós delas e coisa e tal. O que é falso, é uma besteira. Não tem lógica nenhuma isso. Enfim, o que se vê é isso. No final das contas é, enquanto houver MEC, enquanto o governo estiver botando a pata dele na educação, a educação desse país nunca vai avançar. Tem que privatizar tudo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. Então, vamos lá.